Olá, boa noite, tá no ar o pós-jogo no canal Blog do Vitão, desse lixo que foi essa atuação, mais um lixo que foi a atuação do Corinthians, que é pior que o time do ano passado, já falei isso várias vezes, e torcedor e dirigente fica bravo comigo, mas é ridículo esse time do Corinthians. Corinthians 0, Juventude 2, no Alfredo Jacone, a primeira vitória do Juventude na Serie A nos últimos 800 anos. Enfim, é uma coisa ridícula, e eu agradeço o Randall que tá aí, porque eu sou jornalista, e faço a live, eu trabalho, sou obrigado, é minha profissão. Ele podia ter como dormir, tomar uma, fazer qualquer coisa, e topou participar dessa, sem ser profissional da área. Então, meus parabéns, viu, Randall, e obrigado pelo sadismo, masoquismo. Boa noite, boa noite a todos, boa noite, Leandro, que eu já tô vendo aí que também é mais um, mais um fiel aí, porque hoje não vai ser fácil, mas já tem um, já tem um, uma mensagem do Leandro, mas é mais o mesmo, esses anos vamos sofrer, mais uma vez. Bom, Leandrão, obrigado pelo superchat, você tá sempre aqui, é, tem essa tradição de abrir o superchats, gol defensável, concordo. Saídinha pra quê? Porque é uma palhaça, essa imbecilidade que tem gente que defende esse lixo. Fora que o Cassio não sabe sair com o pé, é canhoto, os caras querem que ele saia jogando com a direita. Patético. Parece que é falta de futebol, parece? Não é, falta de futebol, falta de tática, falta de equilíbrio emocional, perdemos com um time que não poderia perder. É isso, velho. O Corinthians, bom, primeiro, obrigado, eu vou passar a opinião já do Randal, eu quando opinei lá no Bando Esportes, no trabalho, pedem pra gente as coisas pra gente errar, antes de começar o campeonato, os quatro que vai cair, os quatro que vão ficar em primeiro, sendo que muda todos os times, vai ter janela, mas eu acho que esse ano, os quatro times que subiram, o ano passado nenhum time que subiu caiu, que é raríssimo, os quatro são candidatos, Vitória, Criciúma, Atlético, Goianiense e Juventude. Juventude, então, eu, na minha cabeça, como o Corinthians vai fazer um campeonato muito mais perto do Z4 que do G4, hoje é um jogo, pelo menos, pra empatar, não era um jogo pra perder. O campeonato do Corinthians é contra esse time, ah, mas empatamos com o Atlético inteiro em casa, com um a mais, o Atlético inteiro não tá conseguindo ganhar do Criciúma em casa, tá um a um o jogo. Então, foi uma tragédia completa, comenta aí do Leandrão, que já tem outro superchat aqui, Adão. É, concordo, é, o Cássio, no primeiro gol, deu aquele, aquele pulo, aquele pulo de galinha que não sai do lugar, né, nem sai do chão direito, era uma bola defensável, e o segundo gol, lamentável, né. O pior que ainda faz aquela cara, depois ainda, depois ainda ficou pedindo bola, ficou bravo que o cara ficou com receio de atrasar pra ele. É, uma pena, mas o Cássio, é, tá seguindo o caminho dos goleiros aí, Marcos e Rogério Senne, que vai ser um ano que vai, vai ter essa, essa queda, já tá tendo, né. É, mas o futebol do Corinthians, como um todo, foi lamentável. Então, as falhas do Cássio, ok, mas o time parou também, tomou um gol, parou, e lembrou, lembrou os piores momentos de Mano Menezes e Vanderlei Luxemburgo. Bom, tem superchat aqui, boa noite, noite feliz do Corinthians, o Yuri não acerta a nação e o Cássio falhou, bom, o Yuri Alberto, que algumas pessoas querem transformar no Baltazar, no Liedson, no Luizão, o jogo tava 0x0, ele entrou na cara do gol pra fazer um gol, que zagueiro tem que fazer, ele é sentindo que jogou no goleiro, né, no primeiro tempo está uma bola bonita pra fora, mas enfim, tem gente que acha o máximo, como hoje ele consegue dominar uma bola a cada seis meses, no ano passado nem isso, já acham que ele é o máximo, é uma piada, né, o Yuri Alberto, com tudo isso, se ele faz 1x0 ali, teve duas chances, e essa é a bola do jogo, que dico, e tem mais um superchat aqui, vamos lá, Roberto Amerio Júnior, obrigado Robertão pelo superchat, Vitor, hoje ficou clara a falha de qualquer, não, desculpa, Vitor, hoje ficou clara a falta de qualidade desse time e ainda queremos inventar, tá mal jogar simples? Vai ser um ano difícil, preocupado na segunda rodada. Bom, Roberto, é, concordo, é, eu acho uma palhaçada querer inventar, né, em qualquer coisa, o time é bom ou ruim, hoje, né, Liga dos Campeões, o seu Bernardo lá, quis bater um pênalti lá, Robert e Renan, e o time, pra que inventar futebol é uma coisa simples, né, agora, a preocupação que alguns estão tendo agora, e eu fui xingado por muitos, não só aqui, nas minhas redes, porque eu disse, eu torço pro Corinthians, eu não torço pro Augusto, eu não torço pro Duílio, eu não torço pro Matheus, eu não torço pro Vadielu, tem alguns que eu acho, outras que eu acho um lixo, mas eu torço pro Corinthians. O fato é, por pior que tenha sido as últimas desvições do Corinthians, o time desse ano é pior que o do ano passado. Cássio e Fagner estão um ano mais velho, Torres e Gustavo Henrique, uma dupla de zaga muito, mas muito pior que Gil e Verício. O Hugo é uma piada, não servia pro Goiás, né, é, enfim, o Ranieri é um bom jogador, mas não é zagueira, é volante, né. Chegou o Garro e o Coronado, dois meias, tem que jogar um outro, jogou os dois, mas pra que 4x3, porque não põe um quarto homem no meio do campo? Enfim, quando ficou os dois, botou o Maicon, falei, agora vai ser 4x2, não, botou o Coronado na ponta esquerda, continuou 4x3, é uma piada, né. Mas enfim, eu tô preocupado, sim, é muito pouco, muito pouco, quase nada, mas o campeonato do Corinthians vai ser esse, de G16. E domingo, vai, domingo não, sábado às 6h30 da tarde, o adversário vai ser o Bragantino, que tem 4 pontos. O Bragantino empatou com o Fluminense no Rio e ganhou do Vasco em Bragança. E é favorito contra o Corinthians em Bragança, ou alguém discorda? Em Bragança e o Bragantino é favorito, né. Hoje eu achava que o empate era o mais provável contra o Juventude. Em Bragança o mais provável é a vitória do Bragantino. E assim, se empatar em Bragança é ruim? Não, é um estado legal até. Aí o Corinthians vai ter 3 rodadas e 2 pontos e nenhuma vitória. Esse é o começo de ano do Corinthians. Eu tô bastante preocupado também, viu, Roberto? E antes de passar pro Randal, vou emendar que tem outro superchat, aí depois você comenta os dois, tá, Randal? Faltam 44 pontos, obrigado pra não cair, time fraco. É, Marcelo, eu espero que esse ano a nota de corte seja mais baixa, né. Tomara que falte 39, 41, que varia, né. 45 é o ano máximo, né, só uma vez não salvou com 45. Mas é isso, eu penso exatamente igual. Bom, Randal, comenta aí o Dismarcelo, o Roberto, a Lia. Sim, tô concordando com todos aí. E é bem lembrado aí da sua parte que a escalação do Antônio... Eu tô curioso pra entender o que ele vai dizer, pra ouvir o que ele vai dizer na coletiva. É, você vai dizer porque ele tava expulso, não ficou no banco, né. Então, não sei se ele vai dar a coletiva, se vai ser o filho do Lazzarone. Aliás, é isso. É, é verdade, bem lembrado, mas jogar com... Esse jogo em Caxias do Sul é um jogo chato. O Corinthians não ganha nada em 2002. É um jogo chato, ele vai tirar ponto, ele vai acabar tirando ponto de todo mundo. Pode ser que até que caia. Mas vai tirar ponto ali. E aí entrar com um volante só. O Coronado tá voltando agora a jogar. Então, assim, uma temeridade. Não sei o que o senhor Antônio quis fazer. Aí deu azar, porque colocou o Maicon, o Maicon se machucou. E aí foi uma substituição atrás da outra. Não sei se teve muita coerência também. Porque o Mosquito não tava entrando, tava entrando o Pedro Henrique. Sempre entrava o Pedro Henrique. Hoje não entrou o Pedro Henrique, entrou o Mosquito, que também tá andando a mesma também. Enfim, Pedro Raul, já desde o jogo passado, já tinha que ter entrado no intervalo. Já devia ter começado com o Pedro Raul hoje. Seu Iuro Alberto tá voltando a seu Iuro Alberto do ano passado, que a bola batia na canela. Tá voltando a ficar sem confiança. Então, é isso. Não tem o que fazer. Infelizmente, não vai acabar a farra, tá? A farra vai continuar. Bom, eu não concordo com o Randal. Eu não escalaria o Pedro Raul de jeito nenhum. Colocaria mais um cara no meio de campo, tiraria o Iro Alberto e o 4-4-2. Essa merda de jogar todo o jogo no 4-3-3. Na vida, o Antônio Oliveira, no Cuiabá, no Cuiabá, não era no Real Madrid. Ele jogou o campeonato inteiro no 4-3-3. Todos os jogos. Jorantan Cafu na ponta direita e Cleixo na ponta esquerda. E no Corinthians, ele fez isso todos os jogos. Quando no segundo tempo parecia que ia ser um 4-4-2, não foi. Porque o Igor Coronado virou ponta esquerda quando entrou o Maicon. Então, o Corinthians jogou do mesmo jeito todos os jogos. E o Pedro Raul, não é porque o Iro Alberto não eliminou a bola, que o Pedro Raul também, ele foi chutar uma bola e furou. Ele é horroroso. Ele é grandalhão e faz gol de cabeça de vez em quando, ali pra chuveirinho e tal. Mas ele não fez gol no México, não fez gol no Vasco, não fez gol no Botafogo. Ele só fez gol no Goiás numa temporada, que nem o Dio já fez, o Dimba já fez. Então, não joga nada. Então, assim, eu jogaria com dois atacantes. Então, eu começaria com o Romero e o Wesley. E teria feito... Outra coisa que sumiu do time, o Bidon. Jogou mal 45 minutos, sumiu. O Valstuvera joga mal toda semana. Hoje não começou jogando, entrou no segundo tempo. Então, tem gente que pode jogar mal seis meses. Tem cara que pode jogar mal só uma vez. Eu não consigo entender. Agora, o Antônio Oliveira é um treinador... Eu não gosto de treinador como ele, que tem um esquema preferido. E foda-se o time que ele dirige, foda-se o adversário, foda-se o elenco que ele tem. Ele joga daquele jeito. Se o cara tem dois pontos... Se o cara tem o canhoteiro e o Garrincha, se não tem, ele joga igual. Então, eu acho que treinador, qualquer um, o melhor treinador é aquele que sabe o time que dirige, o adversário que vai enfrentar e quem ele tem. O cara que é fanático por um esquema, para mim, não importa qual esquema. Eu, de preferência, no jogo normal, aleatório, subjetivo, sem falar aos jogadores, qual é o seu esquema preferido? Eu respondo. 4-4-2. Mas, mas, o 4-3-3 de 2002, ali com o Leandro, o David e o Gil, assim, depende do time que você tem. Se você tem dois caras bons na peita, não tem três caras bons no meio de campo. Se o meio de campo seu é jovem, intenso e dá sustentação, não tem problema. Eu não gosto de treinador em tese, mas se você tem puta três zagueiros, dois puta ala, beleza, vamos jogar sim. O Corinthians não tem jogador para jogar nessa porra desse esquema, e joga todos os jogos. É absolutamente irritante isso. Mas, vem cá, você falou do esquema, tudo bem, é questionado isso. Faz diferença, faz diferença. Não, não, tudo bem. Mas, tudo bem. O que eu estou falando é o seguinte, o jogo passado, qual foi o meio de campo? Foi Fausto e Maicon, certo? Foi 4-3-3, e o Garro. Não, não, tudo bem. De vez do Coronado, jogou Fausto. Isso. Maicon não, Maicon estava no banco, Maicon estava ficado. Não, Maicon estava depois, tá bom. A diferença era o Fausto e o Coronado. Tá bom. A diferença é o Fausto. Não é grandes coisas, mas assim, o que ele falou na entrevista? Que o sistema defensivo, toda a parte defensiva, que ele estava feliz com a parte defensiva, não foi isso? E aí, ele pegou no jogo de hoje e mudou tudo. Não consigo entender. Porque assim, uma coisa... A linha de quatro foi a mesma, né? É, mas ele tirou o volante, né? Tirou o volante, tirou o Fausto. O Fausto que não existe. O Fausto, bom, eu não vou reclamar dele tirar o Fausto, né? O Fausto, pra mim, devia estar fora do clube. A questão, pra mim, foi o Coronado ter entrado e manter o 4-3-3. Porque se você põe o Coronado e tira o Iroberto, ou o Romero, eu tiro o Iroberto, faz um 4-4-2, você ganha um cara no meio campo e deixa dois atacantes. Ele continuou no 4-3-3. Ele tirou o Fausto do Coronado. É o mesmo esquema. Se ele não tinha a intenção de mudar o esquema, que mantivesse, então, a escalação do jogo passado. É, mas é... É, não. O Fausto, pra mim, a coisa tem dois meias que custa o que custa, tem que jogar os dois pra mim. Só que você não pode jogar... Você põe mais um volante e um atacante. E o Fausto Vera, sinceramente, espero que ele não jogue nunca mais. Não tem a menor condição. Coronado, hoje, enfim... Primeiro jogo que ele joga, eu ainda vou esperar pra cornetar. O ataque, hoje, não rendeu. Mas o Wesley está no intervalo. Quem podia fazer uma jogada? Então, enfim... O Pedro Henrique entrou dois jogos com ele e já parou de entrar. O Caetano, ele já percebeu que o Caetano não serve pra lateral, o Nekwish parou de colocar. E o Pedro Henrique, que não servia pro Inter, tem 32 anos, faz uma fumaça ali bem pelo lado esquerdo e o Mosquito faz pelo lado direito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O último jogo já não entrou. E outra coisa. é ídolo, tem história no clube, tem um passado lindo, mas não era pra ser contratado há dois anos atrás. E não dá pra esperança ser o Paulinho, gente. As pessoas estão com esperança do Paulinho. Paulinho, alguém acha que o Paulinho, hoje, vai resolver algum problema? Tem que renovar com o Paulinho. Então, assim, falam tanto de renovação, renovação, aí mandou o Gil embora pra ficar com o Gustavo Henrique, né? O lateral esquerdo, que trouxeram o Hugo. Enfim, e os caras acham que o time é melhor do que o ano passado. No passado o time era ruim, velho, mal montado. Mas tudo pode piorar. Tudo pode piorar. Então, assim, eu acho o Corinthians jogar todo o jogo do mesmo jeito, contra qualquer adversário. Como o Randall falou, Caxias é um coisa que eu ganhei em 2002 lá. Fora de casa. se você tem a bola... E outra, se você tem três atacantes, porra, eu tenho Romário, Bebeto e Miller, né? Eu tenho Edilson, Luizão e Dinei, sei lá. Não, é Iroberto, Romero e Wesley. Pra que? É obrigado a escalar os três? Se você fala, puta, tem os três caras, assim, não dá pra deixar nenhum no banco, sabe? Eu tenho Careca, Reinaldo e Ronaldo. Porra, desculpa, vou ter que me sacrificar porque esses caras não é o caso, né? Não é o caso, então, enfim, eu falei por cima os resultados, mas eu não passei a rodada pra vocês, né? Não falei, né, Randall? Rodada? Não, falou. Então vou falar rapidinho aqui, ó. Bom, ontem, uma das coisas mais ridículas que foi o Fernandiniz, que foi tirar a zagueira e botar o atacante, ele conseguiu ser pior que o Rogério Senna. Ontem, o Bahia venceu por 2x1 o Fluminense, o que é um péssimo resultado pro Corinthians, né? Porque o Bahia é outro time que luta lá embaixo normalmente e o Fluminense em tese não. Flamengo e São Paulo é o único jogo em andamento que tá 1x0 pro Flamengo, lei do ex-gol do Luiz Araújo. Cuiabá e Vitória foi adiado porque tá tendo Copa Verde. Aliás, isso que vai fazer uma piada, nem começou, já tem jogo adiado por causa de Copa Verde. Grêmio ganhou, o Atlético-Hipanense já tava transformando o Atlético-Hipanense no Milan do Arrigo Saki, né? Calma. 2x0 pro Grêmio. Bragantino ganhou do Vasco 2x1, Bragantino que eu falei que vai pegar o Corinthians sábado em Bragança. Galo com 11 em casa empatou com o Criciúma 1x1. Em Itaquera com 10 com a menos empatou 0x0. Hoje o Atlético empatou em casa com o Criciúma 1x1. Criciúma com isso foi a 2 pontos e passou o Corinthians. Palmeiras 0, Inter 1, Inter chegou a 6 pontos depois de ganhar do Bahia, ganhou do Palmeiras 0. E o Inter antes de fazer 1x0 perdeu um pênalti ainda, né? Perdeu um pênalti no primeiro tempo antes de 1x0. Fortaleza e Cruzeiro empataram 1x1. O clube do Cruzeiro foi de Matheus Vital. O Cruzeiro com 10 foi buscar o empate contra o Fortaleza que ganhou do São Paulo. Juventude 2, Corinthians 0. Amanhã temos um jogo Botafogo-Atleta-Goianiense que é dois times também que acho que vai lutar com o Corinthians lá embaixo. Espero que está errada. Espero que o Corinthians ganhe 36 jogos e seja campeão. Mas não acredito nisso. Bom, rodada passada. Eu queria falar sobre o primeiro gol. o primeiro gol do... Vamos falar dos dois gols aqui rapidinho? É o Randall. Não sei a opinião dele, né? Eu vou dar a minha e depois eu vou dar a dele. Sem censura aqui. Cada um do que quiser. Para mim, a falha do Clássio é cala. Na transmissão, aliás, um abraço para o Paulo Andrade que transmitiu. Para mim, o melhor narrador hoje do país. Ele falou umas 80 vezes dar nele bola porque ele as 80 vezes mereceu. É um jogo horroroso. A falha do Clássio para mim é discutível. O Caio falou que foi falha. O Sérgio Javier tentou passar um pano, mas foi a falha. Não pulou na bola. Mas, o principal falha do Clássio, o seu Fagner e o seu Félix Torres tem que chegar no cara. Não pode... Ah, tem um cara na ponta esquerda. Você marca o cara que vai chutar e se tocar no canto azar. Você não vai deixar o cara chutar da meia lua livre? Mesmo assim, era uma bola completamente defensável. Não estou defendendo o Cássio, não. Mas o seu Fagner e o seu Félix Torres, nessa ordem, Cássio, Fagner e Torres foram muito mal no lance. Esse é o primeiro gol, depois eu falo do segundo. Vamos lá, André. Não, concordo plenamente. Deixou o cara ajeitar o corpo, deixou o cara bater, uma bola cruzada. Não é um pirusaço, mas é uma falha. Não foi... Não foi um piru, não foi frango, tá? O pessoal vai arrebentar com o Cássio essa semana, já sabemos, mas foi falha, foi falha. Não é uma bola, assim, tão simples de defender, mas foi falha. Mas dava pra pegar tranquilamente. Não, sem dúvida que dava pra pegar. É, foi uma bola, foi falha. Piru, acho exagero, mas foi um... É, é que essa bola, ela vem cruzada, ela vem saindo do goleiro, sabe? Ela vem... É, mas ele é goleiro do Corinthians, né? Na Série A, não é? Não, sim. No final de semana no Play Ball, ali, né? A bola do goleiro dele tem que pegar. Sim. Mas, enfim, concordo com você também que não foi piru. Segundo gol, não. Segundo gol, nota zero com o Cássio, um absurdo completo. Eu sou contra essa palhaçada sempre, sempre. Quando você tá ganhando, quando você tá jogando em casa, pra ninguém, quando o seu goleiro é o Maradona. Quando o seu goleiro é o Cássio, fora de casa, você tá perdendo. Primeira defesa, toda hora dava bola mal passada pra ele também, né? Passava a bola no pé direito, forte, o que já é absurdo. Mas nessa bola não, tava no pé dele. Ah, ele foi mal passada, dá um bico. Né? Ele deu um gol pro Juventude e ali acabou o jogo. Um a zero, o Corinthians tinha a chance de arrumar um empate. Se arrumar, não sei, porque o Corinthians não fez um gol no campeonato, hein? O Corinthians não tem um gol no campeonato. E mais, jogou um tempo inteiro a mais em Itaquera com 45 pessoas, chutou uma bola no gol do Wesley só. Então, assim, mas não dá. É inadmissível o que o Cássio fez, nota zero. Aliás, o que a gente vai dar nota depois, já tô antecipando, nota do Cássio pra mim é zero. Eu acho que ali ele, óbvio, né? Concordo também. Ele não... Quando o cara vai tocar a bola pra você, somente o goleiro, ele tem que dar uma passada de olho como é que tá composta a defesa, pra ele saber o que ele vai fazer com a bola, porque não tem muita habilidade. Então, ele já tem que pensar antes o que ele vai fazer. Ele passou a bola sem olhar, simples assim. Ele não viu que o cara tava lá. Ele achou que não tinha ninguém no lateral direito. E acho que tem uns superchats aí pra você pagar. já botei na tela aqui, né? Jogar no 4x3 com as defesas vai derrubar a gente. Não sei se vai derrubar, mas eu acho que jogar todo jogo nesse esquema... Se você vai pegar o Criciúma em casa, todo jogo assim, eu acho ridículo. E tenho falado isso faz tempo, hein? Quando as pessoas estavam de lua de mel ainda contando o nível, eu já cornetava aqui. Porque uma coisa é ficar feliz que saiu o anterior, porque falou bobagem. Agora, a outra... O Ponte jogou bem com ele pouquíssimas vezes. Tem uma limitação. O elenco é fraco, pior que o ano passado. Por melhor que seja o trabalho do treinador, tem um teto. Só que ele tá longe de fazer o melhor. Essa é a minha opinião. E eu pulei algum superchat também, além desse... Acho que do Marcelo Graça Fortes. Outra do Marcelo, né? Todo jogo lembramos Gil, elenco pior que o ano passado. Bom, eu falei isso. Gil, Marcelão, você mandou o superchat se você estava vendo desde o começo, é isso. Gil e Veríssimo é muito melhor do que Torres e Gustavo Henrique e o elenco desse ano é pior. Quem ficou tá o ano mais velho e quem veio é fraco. Se só tem feijão, não vai fazer pizza ou churrasco. Olha que eu gosto de um feijão, mas não dá pra comparar, né? Não concordo, espero que o Vera jogue nos adversários. Também adoraria que o Vera fizesse contato com o Palmeiras de cinco anos. Ele, o Thiago Nunes, eu queria. Dez contatos vitalícios com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Você quer comentar os chats aí do 4x3 do Roberto, ou o Randal? Então, eu estou mais da linha no sentido de que se você jogar com dois volantes, até você consegue segurar esse esquema. Mas eu acho que ele fez uma... Mas aí eu queria te responder sobre isso. Você joga com dois volantes, aí você gasta 200 milhões em dois jogadores, Garra e o Coronado, joga um só, você não tem dinheiro. Você é pobre, aí você gasta tudo em dois caras, aí você faz um esquema que joga um ou outro. É isso que você está dizendo? É isso que ele faz. Eu não vejo... Então, tudo bem, eu acho que isso é um problema para resolver, mas eu não vejo hoje... Isso aí não é um problema, que hoje o Coronado não tem condição de jogar. nem o Garro. Hoje a gente jogou melhor para o Garro. É, vai. Não acho que ele é o craque, não. Mas você gasta... Um foi cinco, outro foi cinco e meio. O Coronado custa dois milhões de reais para o mês, um time que não tem dinheiro. Você traz o cara depois de ter o Garro. Aí você faz um esquema que joga um ou não e o outro não? Não, até pode jogar, mas assim, eu acho que assim, para começar o jogo, eu acho que não. Nesse momento não. Pode ser que lá na frente isso se imponha. de repente lá na frente e fala, não, não tem como tirar o cara do time. Hoje não tem isso. E outra, você começa... Eu jogaria com os dois e te daria um atacante. Eu sou da opinião de começar o jogo equilibrado, dois volantão, dois volantão... Você pode jogar com dois volantes e os dois e te joga com dois atacantes. Por que joga com dois atacantes? E aí conforme o jogo vai se desenvolvendo, você vai mudando o time. Hoje ninguém mais joga. com os dois volantes e os dois? Qual o problema? Jogar os dois volantes e os dois? Quatro no meio campo. Qual que é o crime? Então, mas você quer jogar sem centroavante. Também não gosto. Você queria jogar com Wesley e com Romero? Wesley e Romero porque o Romero hoje joga mais com o Roberto. Mas se você quiser, você tira o Romero para o Roberto. Alguém que faz dois atacantes. Eu não vejo problema nenhum você ter quatro caras no meio de campo. Se você tivesse três atacantes, você fala assim, cara, com esses três você tem que jogar. Tira um do meio campo. mas você não tem não tem uma sumidade ali. Aí você gasta uma puta grana em dois caras e joga um ou outro. Bom, enfim. Eu também acho que jogar com o volante só em Caxias é uma imbecilidade. Só tiraria um atacante. Ou no contrato. Treinador, eu não tenho dinheiro. Tô na merda. Tô falido. Aí eu trago um cara que custa dois milhões mas joga um daqui. Então não traz. Não tem sentido. Na minha cabeça, pelo menos. uma coisa é o Palmeiras. Flamengo. Não tem onde fiar dinheiro. Você traz o Cebolinha e deixa dois anos no banco e depois você põe. O Oriente não tá nessa condição, né? Chegou mais um superchat aqui, Randall. Do seu irmão. Não sei se é seu irmão ou seu primo que ele também é luz. Tá sempre participando com a gente. O Luiz Fabiano Luz. Um abraço pra você, Luiz. Juventude cheia de rebaixados com o Santos e o Nenê que tem 43 anos e a gente não prevalece. O Nenê jogou Essa foi uma humilhação. Essa foi uma humilhação. O Nenê tem jogado mais que todos os corintianos, velho. O treinador vai parar de reclamar quando? Evoluiu pós dois meias e agora precisa aprender que o Romero não joga na direita. Bom, isso aí também é bem antigo, né? Concordo que o Romero não joga na direita que melhorou com dois meias mas o resto do time piorou porque o resto foi mal escalado. E não dá pra Antônio Oliveira dar xilique todo jogo. A gente criticava o Abel no Palmeiras ele fazer igual e ficar fora do time por xilique, né? Mas comenta aí, Randall. Sim, não sei se hoje faria tanta diferença assim porque imagino que as substituições foram feitas por ele a escalação foi dele. Tóxico, tóxico. Então, não sei se fez mas eu concordo assim se nós achamos que o Abel é xiliquento a diferença é que eles estão num outro nível que no caso deles eles têm uma tática nós ainda não temos tática o nosso é só xilique o deles é uma tática de pressionar a arbitragem tem os jogadores lá que já sabem que tem que fazer a pressão no árbitro já dá aquela chegada aí daqui a pouco o jogador fica quietinho aí ele levanta e vai lá pressionar o quarto árbitro aí ele senta aí ao auxiliar nós precisamos aprender essa tática aí por enquanto tá só no xilique. E assim o Abel é xiliquento tudo mas é um puta técnico é o melhor da história do Palmeiras nós não vamos transformar o Antônio Oliveira por enquanto no Novo Oswaldo Brandão no Tite enfim então uma coisa é a seguinte o xilique dele é o defeito de um cara que é bom treinador por enquanto a gente tá vivendo de xilique outro é o xilique burro né porque foi que pressão você vai fazer no árbitro depois que acabou o jogo acabou o jogo você invade o campo dá um puta xilique vai ser expulso o jogo já acabou se fosse no intervalo bom fez um xilique foi expulso mas o juiz tá pressionado não o jogo acabou então é realmente realmente pelo menos no inimigo o xilique o xilique tem uma estratégia clara né e é ensaiado é isso pensa igual é não sei quem vai dar coletiva mas se for o Lazzarone não sei se a gente eu vou deixar uma ou duas perguntas porque eu não tenho paciência pra entrevista de auxiliar que não serve pra nada a do principal já não serve né porque eles falam o que eles querem o cara xinga a mãe ele fala muito obrigado pela sua pergunta ele fala muito obrigado pela sua pergunta isso eu não lembro enfim a função da coletiva não é explicar nada é não criar problema a gente tinha os stand-ups do Luxemburgo lá se tem dois banheiros eu tô falando contra a minha profissão né que a gente vive de entrevista ver as pessoas mas assim eu faz muito tempo que eu trabalho na área desde 95 desde a minha faculdade eu sei que você não gosta mas eu não sou jornalista então eu posso falar eu gosto daquelas perguntas assim o que você acha da torcida do Corinthians isso é espetacular você já não tem espaço pra fazer as perguntas porque não tem réplica não tem espaço e alguém levanta e fala assim então o que você achou da torcida do Corinthians hoje aí é pra arrebentar né mas tudo bem eu sei que você não gosta de colocar então pode passar batida nessa eu não o que eu acho só é o seguinte há muito tempo que o off é muito mais importante do que o on porque o cara só tem coragem de falar a verdade pra você em off se o treinador vai por exemplo todos os repórteres que cobram em São Paulo sabem que o Carpini já caiu isso não é invenção isso é informação passada de quem vai mandar embora publicamente eles vão falar isso? não então o que é mais importante pro torcedor e pro jornalista? a informação a informação vem no off no microfone o cara fala o que ele pensa então é isso então assim é o time jogou bem o time foi um horror completo o cara fala que jogou bem pra não criticar o cara enfim é é isso que tem acontecido né mensagem não o Brasil que está na escola mandou mensagem agora devia estar prestando na aula não mandando o whatsapp pro pai aliás meu Deus do céu depois que ele tirou já era mascarado depois que tirou 10 em física aguenta aguenta Basílio Guedes tá certo é o próprio Isaac Newton mas vamos lá é mas enfim como eu não posso falar é que na minha vida inteira nunca tirei um 10 em física podia fazer 30 anos então tem que aguentar é não começou a entrevista ainda vamos pras notas pequenas notas pra gente falar do jogo do jogo né é um jeito de falar e se por acaso tiver entrevista a gente para antes bom eu já antecipei minha nota do Cássio zero porque decidiu o jogo não foi o único rumo do Cássio o jogo é 2x0 o segundo tempo foi bom começou com o Iroberto perdendo um gol feito ele toma um gol e em seguida acabou o jogo então nota zero zero no jogo de hoje carreira vitória de bom nota do jogo da vida eu vou dar dois porque antes de fazer as cagadas que ele fez ele pegou uma bola difícil era para ser o primeiro gol foi um chute queimar roupa lá no chão ele foi bem eu achei que ela defesa inclusive ele queimou roupa a bola foi no meio da mão dele ele queimou roupa é uma bola chata o cara estava quase na área pequena foi meio queimar roupa foi fácil que ela defesa é bem mais velho que eu e quando eu era criança no time da família o Randal era o goleiro então eu ficava lá criança na banheira e o Randal era o goleiro então eu não vou criticar o goleiro da Honda na Bosque da Saúde quando tinha aquele campeonato lá que eu ia assistir o seu será goleiro se aposentou antes do caso mas será goleiro mas eu achei que era uma bola que ele queimou roupa ali mas enfim pegou depois de segunda está tudo certo agora os gols zero eu já dei um spoilerzinho mas vou deixar você abrir Fagner Fagner abaixo da crítica também vou dar nota 4 para ele vai dar zero é um professor bonzinho eu vou dar 2,5 para o Fagner no ataque uma nulidade completa na defesa não diminuiu teve cruzamento do lado dele a roda toda hora que tinha alguém na linha de fundo e cruzava do lado dele e o lance do gol ele fez a opção errada deu o meio e cobriu o lado não existe isso óbvio você tem cobertor curto não dá para cobrir tudo você cobre o centro da área e dá o canto o risco é maior é assim primeira aula da escolinha do sub 8 você vai dar o que o meio ou o lado para o cara aliás só um comentário aí sim que ele exagera às vezes ele exagera mas está demais também essa semana só faltou pedir a prisão dele e tem jogador por aí que é bem maldoso também ninguém fala nada e aí tudo bem tudo bem você pode até você pode até discutir se ele deveria ter sido expulso ou não tá mas é se ele pesa muitas vezes mas estão pesando demais nas críticas com ele e tem jogador aí que que bate até na mãe e está tudo certo aí é garra quando é quando é no Fagner é violento é maldoso e quando é o outro quando é outro jogador aí é garra é é aplicação enfim só um comentário eu acho que o Fagner tem sido bem maldoso não é o único mas eu acho que ele tem merecido as críticas embora antes achava até exagerado mas eu acho que agora ele está está sublinhando isso aí está mais velho mais lento e está pelando concordo com o Andal que não é o único e acho que hoje eu não colocaria ele em campo hoje porque eu diante do que aconteceu essa semana eu não sei se ele de repente até não jogou assim com o frio de mão puxado sabe eu colocaria ele no banco hoje para dar uma segurada sabe eu passei o superchat para vocês e não dei o nome do pessoal que está acompanhando aqui e eu queria dar um abraço para o Henrique Júnior da Praia Grande sempre assistindo ali é o Wagner olha quem está hoje na audiência Daniel Augusto Júnior que mais de uma década foi repórter fotográfico do esporte aqui do Pânico Paulista é meu amigo de longa data Daniel ele vai defender o Cássio hoje ou não? hoje acho que não né? está cornetando já o Daniel hoje o Cleiton Monteiro fez a live comigo no último jogo hoje ele não fez aqui a live comigo porque ele comentou o jogo na rádio Coringão está na rádio e ele todo jogo corneta o Cássio fala assim corneta demais o Cássio no 2x0 ele só mandou um joinha para mim já sabia do que ele estava falando hoje tem que dar toda a razão para ele o nosso time é muito fraco disse o Henrique o Márcio vamos lá não cai bom Márcio estou falando isso faz tempo o Celso Rico o Fábio Lopes 46 pontos o clima é esse aqui da torcida André caiu mais um aí caiu um do Jefferson aí já vou passar já o Felipe o Romer Lia já falei Homem do Norte Sebastião tu passou o nome para todo mundo agradecendo a audiência de vocês que para um jogo ridículo de hoje está muito alta a audiência eu agradeço Cassi Fagner quantos jogos tem que chegar para virar banco reclama aqui o Reginaldo Everton enfim muita gente participando Lucas Coritiano com H enfim muita gente falando aqui inclusive pessoal se puder dar um like aí tem gente que está aqui e não deu like dá uma força aí o Jefferson deu um superchat Jefferson mas você não fez nenhuma pergunta eu agradeço a sua participação e a sua ajuda ao canal se você quiser perguntar não precisa nem fazer outro superchat aqui eu agradeço só se tiver manda ver se ele fez algum comentário na minha de chat que eu estou para mim cair os superchats aqui na tela e ficar a parte os outros comentários se o Jefferson fizer algum comentário eu agradeço o superchat e o Plínio que também é outro que está sempre participando dá para jogar melhor eu acredito bom são coisas diferentes se não der para jogar melhor que hoje realmente eu vou me matar cometer aqui um araquiri não é impossível o quanto melhor e o que esse melhor vai nos levar eu acho que é um teto bem baixo mas dá para jogar melhor que hoje dá para escalar melhor que hoje dá para mexer melhor que hoje dá para dá para o goleiro tomar dois gols dá para parar de palhaçadinha na área não dá para jogar melhor que hoje sim mas não dá para acabar a farra não dá para disputar o título não dá para falar lá em cima o máximo que dá para sonhar já com muito otimismo muito otimismo é a Sul-Americana que o nível é baixo mas daqui a pouco vem os terceiros colocados da Libertadores que a gente não sabe quem é ainda de repente o Del Valle foi campeão assim vem um time bom aí não sei mesmo assim o Inter na Sul-Americana é melhor que o Corinthians fala a Lia está dizendo que ela é professora de Física se você precisar de uma força uma aula particular o meu filho não precisa não mas quando eu estudei para mim tirar 5 e passar de ano em Física aqui em Matemática era um drama mas eu passava ali com sofrida é que nem o Corinthians fazer 45 pontos sempre detestei tudo que é de exatas e eu como meu filho é do Contra ele adora Matemática adora fazer Contra enfim enfim vamos descarregar a raiva nos chats disse o Marcelo Graça beleza se for com super chat eu fico mais feliz ainda bom é isso acho que eu não li nada a vida como ela é Fernando manda um abraço para você Randal disse que opa valeu isso bom é isso gente pelo que eu vi aqui não começou a entrevista ainda o vestiário de Caxias não tem nada vai começar acho que agora a entrevista deixa eu ver aqui se for o Lázaro a gente vai vir só um pouquinho tá eu não tenho paciência para 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 bobagem não começou sim peraí então infelizmente hoje nós fomos felizes nesse tipo de situação e eles foram mais felizes nas oportunidades que tiveram Bruno boa noite Bismarck Rodrigues da Rádio Coringão minha pergunta é sobre a opção pela entrada do Fausto Vera na segunda etapa quando a gente já estava perdendo qual foi a intenção qual foi a ideia boa noite a intenção foi colocar os jogadores com maior capacidade ofensiva naquele momento que a gente já estava em desvantagem no marcador tentar fazer uma construção a três com o Hugo Gustavo Henrique Félix o Fausto por trás e três jogadores no entrelinhas Garro naquela ocasião acho que ainda estava o Maicon e o Gustavo Mosquito com o Pedro Raul na frente e o Coronado um pouquinho mais aberto foi essa a intenção ter jogadores com boa capacidade de jogar entrelinhas boa capacidade técnica com poder de finalização Bruno Matheus da Rádio Caxias o que o Juventude colocou de dificuldades hoje no jogo eu acho que o Juventude de maneira geral acabou se tornando mais competitivo que a nossa equipe a gente bate muito nessa tecla com jogadores que independente de adversário a gente tem que competir a gente tem que lutar tem que guerrear isso é histórico no Corinthians isso aí não pode faltar de maneira nenhuma não estou dizendo que faltou mas eles foram uma equipe competitiva mais competitiva que a gente Bruno Fernando Vitor aqui da TV Globo hoje o Corinthians teve uma oportunidade para abrir o placar antes do Juventude sofre um gol também numa saída de bola errada então hoje você acha que o que pesou mesmo para essa derrota do Corinthians foram também erros individuais decisões individuais? assim a gente nunca responsabiliza apenas um jogador quando perdemos perdemos todos mas infelizmente ambos os gols a bola estava nos nossos pés e a gente acabou cometendo erros e a gente reconhece nossos erros e a gente tem que dar uma resposta positiva no sábado para mudar esse cenário Bruno aqui dele nascimento da ESPN eu queria que você falasse o que o Corinthians precisa melhorar para a próxima rodada vai visitar o RB Bragantino que é uma equipe forte também se você puder falar sobre a situação do Maicon se é preocupante ele jogou só por 25 minutos teve que ser substituído obrigado primeiramente é preocupante mas eu sinceramente não sei como não tem como avaliar ainda vai ser reavaliado a princípio que me foi passado que não é nada grave mas só com os exames que a gente vai poder ter algum tipo de certeza é virar a chave mudar a chave infelizmente hoje nós não fomos eficientes nos momentos que a gente deveria ser eficiente ser uma equipe competitiva porque o Red Bull Bragantino é uma equipe competitiva principalmente em seus domínios e se a gente for competitivo igualar em termos de agressividade de luta de empenho a gente com a qualidade que nós temos em termos de jogo coletivo de jogadores a gente vai conseguir sair dessa vitória com a vitória no próximo jogo Bruno boa noite aqui na sua direita Pedro Oliveira da Rádio Bandeirantes a minha pergunta ela é simples perante os dois primeiros jogos do Corinthians no início do campeonato brasileiro um empate e uma derrota a briga do Corinthians nesse ano vai ser mais uma vez para não ser rebaixado? eu acho que é muito cedo para falar algum tipo de coisa nesse sentido pela grandeza do clube uma derrota ou um empate ela tem uma proporção muito grande assim como a vitória também tem uma proporção muito grande a gente vai pensar jogo a jogo a gente já vai ter que dar uma resposta positiva no próximo jogo mas não tem como falar o que a gente vai lutar claro que uma equipe com a grandeza do Corinthians tem que estar sempre na parte de cima da tabela obrigado Bruno a todos que nos acompanharam boa noite até a próxima bom na segunda rodada ele falou que não dá para falar que vai brigar ou seja descartou que essa é a briga e assim a gente acabou de falar da Lia que eu sou de matemática do meu filho eu não era um brilhante economia em conta Randall melhor que eu Randall é formado economia mas assim lógica até que eu não era tão ruim eu era melhor do que em álgebra e ele falou o seguinte sobre o Michael preocupa depois que não é tão grave assim será que ele não quer que o cara jogue então preocupa porque não é grave eu não entendi ou preocupa ou não preocupa a princípio preocupa mas não é tão grave então preocupa porque ele queria assim você que é quem entende mais que eu de lógico você me explica essa resposta aí e deixa bom o que eu falei antes revista de auxiliar é é tipo curso pré-nupcial não serve pra nada o cara fica lá ouvindo o Padre um dia pra pagar a conta da igreja mas enfim fala o que você quiser Randall eu tô de saco cheio de ouvir merda eu ouço essas entrevistas também eu só fico pensando assim esse cara na cabeça dele tá assim puta será que falta muito pra acabar isso e aí esse monte de é preencher o vazio né não tem não tem nada né não tem nada que se aproveite nada desculpa mas não tem nada que se aproveite não é o professor né porque o professor tá expulso e se tivesse professor também acho que não ia mudar muito não ele ia explicar ele ia explicar que tirou um volante mas não é por isso que o time não ficou descoberto ele ia explicar que o 4-3-3 porque não não faz diferença se for 4-4-2-4-3-3 mas sim a capacidade do time se organizar enfim é um monte de nada vida que segue Fernando aqui mais um superchat não consegui ver o segundo tempo mas o primeiro foi até bom mas pela nossa de vocês creio que o Timão voltou a mesma coisa fora de casa ruim abraço é Fernando o primeiro tempo foi muito melhor que o segundo tempo até porque o Juventude não jogou nada no primeiro tempo só o Corinthians jogou até os 30-40 no final o Juventude acabou melhor que o Corinthians teve chance de gol ali e tal mas o segundo tempo foi um horror e aproveitando o seu gancho das notas a gente deu a nota do Cássio e do Fagner paramos no Fagner vamos continuar vamos lá Torres para mim nota 4 é um desespero quando a bola está no pé dele vou dar nota 4 também vou falar muito dele Gustavo Henrique 5 5 também Hugo vou deixar você nota 5 eu acho que ele tem dificuldade com a bola mas eu vejo que ele está fazendo arroz com feijão nota 5 não acho que o maior mal é o Hugo sinceramente nota 5 maior mal não porque a disputa é Hercúlia o maior mal eu não diria Ranieri Ranieri se machucou também eu acho que o Ranieri nota 6 não conseguiu completar o jogo correu por todos no meio de campo lá não tem o que fazer muito 5 e meio hoje o Fausto o Gadel 3 para o Fausto e 5 e meio para o Ranieri Fausto nota 4 coronado eu achei que foi um pouco melhor enfim os atacantes eles estavam muito ruins não ajudaram os meias mas eu vou dar 6 achei um jogo ok foi ele a expulsão inclusive no final ele dividiu duas vezes o cara tentou clareou agora o time não ajudou o meia ele tentou jogar tentou cruzar deu passes você botou bola no Yuri no Wesley no Romero não deram sequência e o passe não aparece depois nos melhores momentos nota 6 nota 6 e acho que alguém perguntou aqui no chat até agora eu não sei responder também alguém perguntou qual que é a posição dele 2x0 para o Flamengo nesse momento contra o São Paulo o coronado ele é o meia da posição do Gal ele é o meia meia atacante é o meia que joga não ponta esquerda no segundo tempo ele não é volante ele não é primeiro volante ele não é ponta direita ele é o meia centralizado a posição dele exatamente a do Gal ele é o meia que joga centralizado mais ponta de lança do que meia armadura é isso essa é a posição dele que ele jogou a vida inteira na Arábia no Brasil pelo menos que ele joga mas ele não vai jogar aberto certo jogou hoje mas colocar aberto não é a posição dele teoricamente ele já disse 200 vezes que vai jogar onde colocarem mas nunca jogou assim não gosta falou e foi escalado o segundo tempo assim o cara só joga 4x3 aí não tem como jogar com dois caras no meio 4x3 você não tem como ter dois meia centralizado você tem que pegar um cara e jogar na ponta então assim do jeito que o cara joga aí no segundo tempo quando entrou ele foi pra ponta quando era 4x3 jogou aí no meio que é o Maicon o Maicon veio pro lugar dele ele foi pra ponta esquerda mas ele é meia ele é o meia armador do time ele é o meia atrás do central aborte foi a vida inteira garro nota eu ia dar nota 5 eu achei discreto mas mesmo assim ele quase decidiu o jogo deixando o Iroberto na cara do gol ele achou um puta passe pro Iroberto falou faz o Iroberto recuou pro goleiro então 6x foi a bola do jogo também vou dar 6x porque ele deu a bola do jogo no pé do Iroberto o Iroberto demorou pra definir a hora que foi definir o cara travou ele Rumeiro 5x Mosquito 3x Rumeiro fraco 4x Mosquito 4x não fez grandes coisas também demorou teve uma bola pra ele chutar também demorou o cara travou ele também o Iroberto não decidiu eu dei 0x pro Cássio eu vou dar 2x pro Iroberto porque ele também teve a chance de decidir o jogo no lugar dele Pedro e Raul ele o Pedro e Raul furou uma bola 2x5 e 2x pro Iroberto vou dar 3x3 pronto Wesley uma das suas piores partidas ultimamente ainda assim 4x6 é não dá 4x pra ele no lugar do Wesley entrou o Michael que jogou pouco tempo se machucou sem nota Paulinho Paulinho vai deixar sem nota jogou tempo pra ter nota mas é o Paulinho é uma pena a Medicina recuperou ele mas eu acho que ele não vai conseguir jogar em alto nível ele vai jogar por aí talvez vai pegar uma Série B por aí vai encontrar um time até na Série A um time que não esteja lutando por nada mas pra jogar em alto nível infelizmente eu acho que ele não vai conseguir mais é já quando vê não dá do mais enfim então eu vou dar bom vou deixar ele sem nota e respeito a nota eu vou dar pra Antônio Oliveira barra Lazzarone porque um escala faz tudo tá no banco mas é uma comissão técnica nota 3 hoje nota 0 nota 0 sem condição bom é isso e por hoje é só a gente falou eu queria agradecer demais aqui eu vou repetir o nome de quem deu o superchat que ajudou o nosso trabalho o Leandrão a Lia o Roberto o Marcelo o Luiz Fabiano o Jefferson o Plínio o Fernando muito obrigado pela ajuda e vocês que não deram o superchat mas ajudaram aí com 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 compartilhando com audiência o Henrique da Braga que tá sempre presente o Daniel Augusto Júnior sempre presente enfim muita gente aqui o Lucas enfim o Fernando Barini tem um que eu não consigo dizer o nome aqui é ah o Jefferson que deu o superchat tem um comentário dele aqui o Antônio tentou colocar o coronado pra jogar junto com o Gal porque se arrependeu do último jogo eu não ter feito isso se arrependeu e já devia ter feito eu critiquei isso ano passada aqui no meu quem viu a live eu falei exatamente isso o meu ponto é que você pode colocar os dois sem desfazer a dupla de meio campo né e o jogo e a diferença que o jogo foi em casa com uma mais hoje era fora de casa 11 contra 11 então em contextos muito diferentes né é mas enfim eu concordo com você que ele se arrependeu e só que assim continuo não lendo o jogo na minha opinião Randall obrigado pela participação domingo domingo não sábado o Corinthians joga 6 e meia por volta das 8 e meia eu vou fazer a live aqui pra vocês até lá alô boa noite pra todos aí obrigado pela paciência bom o São Paulo está perdendo nesse momento pra quem vê ao vivo por 2 a 0 e com isso o São Paulo fica com 0 pontos e não passa o Corinthians né então acho que é bom o Corinthians torcer pro Carpini ficar lá mais uns 6 meses mas ele não vai acontecer já caiu vai aliás eu acho que o técnico já está até contratado mas estava esperando perder esse jogo pro cara não estrear contra o Flamengo sabe acho que essa semana estreia o nome do técnico estreia vai com o Imperino eles esperam contratar alguém pra não ficar sem ninguém mas já decidiram pela demissão a demissão já está decidida só que assim quando é mandar o Rogério Senna embora o Crespo para o Rogério Senna mandaram o Crespo embora 15 minutos depois a não ser o Rogério Senna vai ser igual vamos esperar ter alguém assinado e aí eles demitem enfim boa noite gente boa sorte tchau tchau